Que cadeira é essa? É o MDX Racer! Galera, 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 essa aqui é a famosa Dex Racer, mais conhecida como Pimp Racer. Tá chegando aí a novidade do mercado, temos muitas cores, laranja, vermelho, amarelo, abóbora, banana, chiclete, tem de tudo, tem de tudo, minha senhora. Pagamento à vista aí no cartão, débito, ganha 15% de desconto usando o cupom PimpNÃOÉTROL, é... Tem o cupom também de 20%, PimpNÃOÉTROL é muito bom, e o que é legal dessa cadeira, gente, eu não sei se dá pra ver aí na câmera, ela vem com 6 rodinhas de plástico, ela é feita de plástico, muita gente acha que é do Itaú, mas não é, ela é aquela camuflada, né, e o legal dela é a mobilidade, você pode ir ali e voltar pra cá, show de bola, né, sem falar no conforto, muito confortável, ela desce, ela sobe, ela pula, é isso aí. Para mais informações, www.cadeiradoitaú.com.br PimpNÃOÉTROL 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 Tô jogando bem melhor Parece até que eu tô dopado De tão bem que eu tô jogando Mas na verdade eu sempre joguei assim Ultimamente eu tava jogando mal Hoje eu não perco Morri Tá, ridículo Nem fodendo Que eu morri Ai ai Caralho Corta o seu herói aí, ridículo Mano Ah, eu errei o que mano Não era pra ter dado o que Ah, não era pra eu dar o que Brolei agora no baron Perdi o baron, vou perder o jogo Biri, biri, vou mandar biri, biri pro Pipimento Ele perdeu o baron Mano é Rex Drinker, guys Chaco é assassino Chaco é o herói que não erra, moleque Eu jogo full dano, mano Ou eu mato ou eu perco Ó o Junior Isso aí é louco, botou pra correr De rejogão Eu trolei ali no baron, mano Mas o que eu trolei foi o seguinte No baron Eu não devia ter dado o que pra fora do Pit Que eu conseguiria roubar tranquilamente O problema foi que eu fiz isso E a Sivir também não me ajudou, tá ligado? Cuidado aí com o meu God Vou ter que usar o W Sai daí, sai daí Vem pra cá, vem pra cá Ó mano, vocês tão jogando? Ah não, dá pra ele Vem vaga aí, vamos jogar aí, pô Tô com o meu amigo Alec, meu Deus, mano Que que aconteceu, mano? O que é que é isso, cara? O que é isso, cara? O moleque do satanás O que? Ó, vamos jogar, mano Tô com o meu amigo Tá, a partir daqui já Ó, eu espero, não tem problema O Bip? Eu ia matar A voz igualzinha O que? O Bip tá estremando, mano Ô, tem vaga pra jogar aí Tô com o meu amigo aqui Bora fechar o reflex O que? E aí, Bip? Ah, sou sem graça Ah, caralho, véi Todo mundo sabe, tio Ô, não tem como, mano Esses caras aí é foda, véi E aí? Opa, bom dia Não é assim que dá bom dia Peraí, peraí, peraí Olá, olá, senhores Muito bom dia Bom dia, senhor Pimenta, senhor Gabriel Ah, pelo amor de Deus, né? Ô, calma aí, calma aí De novo, vai testando Um, dois, três, corta, vai Alô, Lô Testando um, dois, três Todos na live do Pim Venda Aqui, fala locutor IRL Diretamente do seu coração E aí, Pim, fala tudo, meu irmão E aí, caralho, suave Caralho, fazia tempo que eu não aparecia, hein Nossa, essa vozinha é sedutora, hein, mano Deu até um tremelique aqui, tio Cê é louco Arrepiou? Ah, pelo amor de Deus Deu uma repal no Pio? Aí também não, né? Pelo amor de Deus Por favor, carrego Fica a base Ganho solo Mano, eu vou... Mano, começou o jogo aqui, véi Vai lá Abraço, meu irmão Ah, aquele abraço Ah, o cara não vai me deixar jungle, mano Nossa, que pecado Que pecado Deixar o Pimp Top Um Chaco Open Não quer ganhar, né? Mano, na moral Hoje eu acordei bonito, hein, mano Solo Olha esse moleque Gira, guys É o tamanho da mapa Não, mas... Tirando a mapa Meu amigo Se tiver alguma mulher Vem na live aí Posso que não resiste Olha o bigodinho Bigodinho de mal Mano, não queria falar não Mas de 30 eu clico pra caralho No top Ainda mais com essa skin Quando eu tô na fase boa Jogando bem, mano Eu clico demais, guys Sem querer ser desumido Olha o passinho Olha o passinho Olha o passinho Olha o passinho Foda-se Que eu tei Lola eu errei AAAAAAA KKK Não enche o Enix E olha a FURIA, enche ele Ué Ué Lagou ai Bilibili Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? VELE Que que é isso? Que que é isso? Daqui eu não saio daqui ninguém me tira Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Oh mano Isso é Pimpy Johnson Raelo FUQUIN Ganhou o jogo Gente, que que foi isso? Me Se ela rouba esse bó Eu ia ficar pistola Ali o O TP na base deles foi só pra dar uma emoçãozinha Uma adrenalina Haha, olha só, quase que essa ainda dá um highlight Eu vou aproveitar enquanto eu passo o ar de do Kiwi Pra ir no banheiro, né? Fazer número 1 Tá bom? Fala Pimpy, cheguei agora, cara Sabia saber se eu vi o tio por aí? Vi nada Tio tá não Fui Quem acha que a cadeira extrema é melhor que o Pimpy digita 1? Caralho 1, 1, 1 Ah, demorou então Cadeira extrema melhor? Cadeira